Bom dia, gente. Voltamos aqui na barragem de Vila Nova, Pau Fé. Hoje ela tá transbordando por cima. Vimos fazer um vídeo aqui na barragem de Vila Nova. Tempo chovendo, bastante água. Siga no Instagram, o moleque mais chave das novinhas. Estamos aqui, gente, na barragem de Água de Vila Nova. Uma barragem gigante, abatendo para a cidade aqui da nossa região. Vimos fazer um vídeo aqui novamente. Já faz uma temporada que eu passei aqui, ela tá mais baixo. Com a rixa de bairro, ela transformou. E resolvemos fazer um vídeo. Vai dar outro vídeo, vai dar um vídeo aqui. E aí Barragem de Solferro, Vila Nova, Quipapá, ali a Bíblia do Capitá, Vipuado, esse se chama Vila Viranji. Lula Pancadão Lula Pancadão Qual é a altura? Jesus! Aqui a gente está em cima do paredão dela. Ilioss Mas Saol Música Paz Mas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí